Música Olá, tudo bem com você? Estamos aqui na sua TV circulando, estreando mais um programa de culinária. O programa Mão na Massa, onde você vai aprender alguns pratos diferentes, variados, onde você pode mudar o seu dia a dia. Teremos também dicas de vinho, vamos aprender a beber vinho e harmonizar um vinho. Dica com o nosso sommelier Chico Olive. Infelizmente hoje ele não pôde estar no nosso programa de estreia, teve uns problemas particulares, mas a partir dos próximos programas ele estará aqui com a gente, dando a honra e o prazer de estar aqui com a gente harmonizando isso. Teremos também convidados no nosso programa, a partir dos próximos programas, onde falaremos de assuntos diversificados. Hoje assim apresentaremos um pratinho bem fácil, que você usa no seu dia a dia, comida bem tranquila. Um prato que você pode requintar. Você vai ver que são coisas fáceis, mas que fica bem requintado. Espero você aí depois do intervalo, dois minutinhos e a gente volta. Hum, que delícia é a Casa Deleza. Na academia Washington, você aprende muito mais que uma língua estrangeira. O ensino é baseado em rico conteúdo cultural e conta com equipe de professores de experiência, salas de aula com ar-condicionado e sistema de som 5.1. Grupos reduzidos, material didático moderno e horários flexíveis. Agende uma visita e conheça o nosso jeito mágico de ensinar inglês. Academia Washington, 3357 8357. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem, voltamos. Vamos direto ao nosso prato, tá? Hoje nós vamos aprender um enroladinho de berinjela e abobrinha com frango, onde você vai ver que vai ser bem fácil e bem prático. Até tem uma curiosidade esse prato, que a minha namorada não gosta de sushi. E eu sempre quis que ela comesse essas coisas, mas não tem jeito. Então eu inventei um prato, que é essa abobrinha que nós vamos aprender a fazer hoje, que você vai ver que fica bem parecido com o sushi. Bom, a gente começa pegando uma abobrinha, tá? Você lava bem a abobrinha, tá? Tira a ponta, a outra ponta. E aí, todo mundo tem em casa, essa lâmina aqui. A gente vai laminar a abobrinha. Eu vou dar uma dica, tá? Eu ia começar de lá, mas assim, ó. Se você partir ela no meio, tá? Ela vai ficar mais fácil de você começar a fatiar, porque ela não vai ficar irregular. Aí é só ter um pouquinho de paciência. Aí, opa, já na primeira a gente quebrou, mas vamos lá. Mais uma. Laminou. Até o fim. Bem fininho, tá? Aí você vai lá até terminar. Abobrinha, ela vai ficar crua mesmo, tá? Você vai ver, a gente vai levar ela ao forno para dar uma gratinada. E ela amolece no próprio forno. Bom, bem, agora a berinjela. A mesma coisa. A berinjela, a gente tira a ponta da berinjela. Tá? Corta no meio. Também para ficar mais fácil. E vamos lá, fatiar. Bom, depois de você fatiar a berinjela, tá? Ela vai ficar bem fininha. Se você colocar ela assim, ela vai dar um gosto meio amargo na boca. Então a gente dá uma escaldada nela. E é escaldar mesmo, tá? Depois dela estar pronta, você só coloca um minutinho na água fervendo, tá? Para ela dar uma escaldada, tira e reserva para escorrer a água. Mais nada. Tá? Depois de você picar toda a abobrinha e a berinjela, como eu disse antes, a berinjela você vai ter que dar uma escaldadinha, tá? Então nós já estamos com a berinjela aqui toda fatiada, com a água fervendo. Vamos lá. Só colocar. Vocês podem prestar atenção que a gente tem um fogão de lenha aqui. É assim que a gente cozinha, porque o sabor da comida fica bem diferente. Depois de escaldado, a gente tira do fogo, tá? E tira a água fervendo. Reserva ela. Deixa escorrer um pouquinho a água, porque senão você não vai conseguir manusear ela agora. Aí é só montar mesmo o prato. Eu vou agora para o recheio dessa berinjela e dessa abobrinha, que você vai ver como é que faz. É bem simples, tá? A gente vai pegar um frango que já está cozido, tá? E desfiado. Eu só vou dar uma temperadinha nele, bem facinho e tal. Vou colocar alguns ingredientes diferentes aqui, que você vai ver. E esse é o incremento que a gente dá na comida de hoje. Bem, agora a preparação do frango mesmo, tá? A gente vai direto para a frigideira. A frigideira minha já está quente aqui. Azeite. Uma boa quantidade de azeite. Cebola. Na nossa receita aqui de hoje, nós estamos fazendo para seis pessoas, tá? Vai estar no site aí. Você dá uma olhada no nosso site. www.programamãonamassa.com.br Vamos fritar essa cebolinha. E esse alho. Deixar ela dar uma dourada. Sal. Sal a gosto. Lembre-se que nós cozinhamos o frango sem sal, tá? E deixamos ele desfiado. Depois do alho dourado, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Vocês vão ver que muda um pouquinho o sabor e fica uma delícia. Eu vou colocar umas duas colheres de sopa de gengibre ralado. E aí você vai ver que ele combina muito bem com o frango e dá um sabor todo especial, todo diferente para esse prato. Só vim com o frango aqui, tá? Queria agradecer o pessoal da Casa Delisa, tá? Que são nossos parceiros aqui. Onde todos os produtos que nós estamos usando aqui hoje foi adquirido lá. Quero mandar um abraço também lá. Onde todos os produtos que nós estamos usando aqui hoje 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 hoje